Comunicado do Movimento das Forças Armadas Aqui posto de comando no 25 de Abril de 1974 Aqui posto de comando no Movimento das Forças Armadas As Forças Armadas Portuguesas apelam para todos os habitantes na cidade de Lisboa No sentido de recolherem as suas caras, nas quais mais devem conservar com máxima calma E esperamos sinceramente que... Como foi a sua salária? Vá-te embora A cidade de Lisboa, no sentido de recolher as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma E esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal Para o apelemos para um bom descenso dos comandos das forças militarizadas No sentido de serem libertados quaisquer confrontos das histórias armadas Tal frontoto, além da de sessagem, pode conduzir a sério prejuízos individuais Individuais Que enlutariam e criaram prejuízos individuais Que enlutariam e criaram divisões entre os portugueses O que há de que evitar em todo o Cusco A classe médica E esperemos apelar-nos para a ciência da profissional da classe média Afim de protestar a sua eventual liberação que se esteja sinceramente necessária Adeus e até o próximo episódio Adeus e até o próximo episódio Adeus e até o próximo episódio